Ai, ai, eu tô com o meu novo super carro, tanque do Free Fire Caraca, olha esse carro, ele é muito da hora, galera Eu quero que vocês comentem aí embaixo uma nota de 0 a 10 pro meu tanque de guerra do Free Fire Do bando do escorpião, né mano? Eu acho que é alguma coisa de escorpião que tem lá no Free Fire Que eu não tô ligado, mas eu achei esse tanque aqui no GTA V muito legal E eu quero uma nota de 0 a 10 aí nos comentários, por favor E se você gostou, já vai deixando o seu joinha E bora começar o vídeo, mano Eu fiquei sabendo que o Papai Minion, ele tava precisando de ajuda por aqui Onde tem o Cristo Redentor Esse tanque, ele é meio ruimzinho de entrar, mas eu consegui entrar Uau, olha como ele é legal, galera Eu consigo realmente dirigir Uau, olha o carro do Chase também Do Chase não, do Rocky, da Patrulha Canina Tá, o Papai Minion parece que ele está por aqui trabalhando Não, ele parece que... Ah, banana, banana, banana Uau Ele tem uma moto incrível também do Free Fire Banana, banana Banana, banana Ei, Papai Minion Banana, banana Nossa, Papai Minion, calma, calma Meu Deus Cadê ele? Banana, banana, banana Calma, Papai Minion, o que que tá acontecendo? Você pediu a minha ajuda? Eu tô aqui agora pra tentar te ajudar, mas eu preciso saber o que tá acontecendo Por que que você explodiu aquilo ali, seu louco? Ei Filho, meu filho sumir, raptado, banana Ai, droga Galera, parece que o filho do Papai Minion foi raptado e ele sumiu Vamos ter que ajudá-lo Tá, Papai Minion? Ai, banana O que que você quer que façamos com seu filho? O que será que aconteceu com ele? Salvar meu filho É claro que Papai quer que Papai Minion apareça O esgoto O Bebê Minion sumiu no esgoto Por isso o Papai Minion explodiu tudo, banana Ai, droga Tá, eu acho que eu posso te ajudar, Papai Minion Nós vamos lá no esgoto em busca do seu filho Mas o que será que aconteceu com ele? Será que ele foi raptado pelos Minions do Mal e se transformou em um Minion Monstro? Banana, não diga isso Os Minions do Mal apareceram e levaram meu bebê Ele não pode ficar do mal Ah, banana, 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 banana Ai, que droga Calma, Papai Minion Ah, banana, banana, banana Não, o meu caminhão do Free Fire, seu maluco Você jogou ele no limbo Agora vamos ter que ir com a sua moto Chega aí, Papai Minion Papai Papai, dirige Não, eu dirijo, Papai Minion Tu tá achando que eu vou Uhul Uou Ih, rap Uou, olha isso Essa moto do Pilar é muito rápida Uou Sobe aí, Papai Minion Olha só Menino, garoto Tu dirige muito ruim Não dirige muito ruim nada Olha só, Papai Minion Eu quero saber aonde que é o esgoto em que seu filho deve estar E eu queria saber alguma informação também Você acha que lá é perigoso? Eu acho que não, né? Deve ser bem suave Não, é muito perigoso Minion do Mal É fazer todo mundo virar do mal Mal e mal E destruir a cidade Ai, banana Ai, caramba Parece que ele é espanhol, galera Ele fala espanhol Um pouquinho misturado com... Sabe o que acontece? Ah, Papai Minion Você não contava... Esgoto do Pennywise Você não contava com... Esgoto do Pennywise? Sim Esgoto do Pennywise Ai, que droga Odeio palhaço Parece que nós vamos ter que ir no esgoto do Pennywise Ver o que está acontecendo com o filho do Papai Minion E tentar ajudá-lo a transformar o filho dele em um bebê novamente Então, bora lá Estamos chegando no esgoto Não, 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 não Odeio o esgoto Eu odeio o esgoto Eu vou embora daqui Embora daqui Embora, 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 embora Calma, 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 Papai Minion Não podemos ir embora Nós temos que enfrentar os nossos problemas de frente Nós vamos entrar nesse esgoto Não, 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 não É, Papai Minion Garoto do Mal Garoto do Mal Garoto do Mal Não, não, não Calma, calma, calma Ai, tudo mal Calma, calma Tá bom, eu estou brincando Eu brinquei Calma, calma Eu sou um garoto do... Ai Olha ali As mulheres ali estavam tomando banho de praia Olha que louco Praia? Ser esgoto? Deve ser mulher de esgoto Mulher do esgoto? Assassino Olha que loucura Ô, tia, o que vocês estavam pegando? Ih, desculpa Desculpa, eu derrubei ela Não, cuidado, Papai Minion Cuidado, Papai Minion Não, garota Não Vem, Papai Minion Vamos explorar Eu não gosto de garotas Tá, a gente vai ter que entrar no esgoto E tomar cuidado Porque você disse que tem vários monstros Então a gente vai na cautela Uau Olha que eu já estou vendo ali Papai Minion Cautela Ai, meu Deus Meu filho Meu filho Ele não é o seu filho Ele é o Minion do Mal Nossa Pelo menos ele não ataca a gente Parece que ele está hipnotizado Deve ter acontecido alguma coisa Será que ele está hipnotizado, garoto? Eu acho que ele está hipnotizado Porque ele parece que está bem paradão, pessoal O que vocês acham? Tá Tenta falar com ele, garoto Cadê o filho dele? Mão pro alto, Minion Mão pro alto Cadê o filho do meu amigo Papai Minion? Ele não está respondendo, Papai Minion Papai Minion está com problema Pera aí Ai, droga Eu estou mirando em você, seu Minion do Mal Nojento O que vocês fizeram com o filho do Papai Minion? Minion Minion do Mal Minion do Mal Mão pro alto Ele está atacando Volta aqui Toma 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 Ai, meu Deus do céu Ele é do meu filho Não bate no meu filho, garoto Você matasse meu filho Ele não é o seu filho Ele é o Minion do Mal Frederico Frederico Papai te ama Ele não é o Frederico Ele sequestrou o Frederico Esse Papai Minion Levanta, Papai Minion Levanta Calma, tem garoto Meu Deus Não é o Frederico, não Agora que senti o cheiro da bunda dele Não é Tudo bem Parece cachorro Tá, agora Esse aqui É outro sequestrador Ei, cara Eu quero informações do Frederico Eu preciso agora Das informações do Frederico Me fala Cadê ele? Aí, agora sim Eu vou morrer Ei, ei Ele está te batendo Socorro Não, nem mim não, garoto Nem mim não Nem mim não Toma Volta aqui Ele é super poderoso Volta aqui, volta aqui Toma 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 Toma, toma Eu tenho uma espada Eu tenho uma espada Volta aqui, volta aqui Não, tem que derrotar ela A gente tem que derrotar os nossos vilões Volta aqui Já sei, já sei Toma Minion do mal Uau Parece que ele Olha isso, papai Minion Ele duplicou a mim Meu Deus Eres tu Quem é de verdade? Eu acho que esse esgoto é maldito Esse esgoto é muito aterrorizante Porque, olha só Tem um Minion ali Nossa, que loucura Tá, papai Minion Vamos atrás de mim, filho Vamos atrás de mim, filho Vamos, vamos, vamos Tá, eu vou a pé Nossa, papai Minion é muito louco Eu acho que nós vamos encontrar o seu filho No final do esgoto, papai Minion Esse papai Minion Ele tem TDAH Tá, vamos ver aqui Aqui, deixa eu ver Tá, ninguém, ninguém, ninguém Caramba, eu quero muito encontrar o filho do papai Minion Pra descobrir o que aconteceu com ele Eu espero que ele esteja bem Ai, cadê, cadê? Temos que encontrar Olha só O que que aconteceu Com o filho do papai Minion É o Frederico É o Frederico É o Frederico Frederico, papai te ama Papai te ama Papai te ama, Frederico Não, Frederico Ai, Frederico Não me bate Cuidado, papai Minion Ele parece que está agressivo Ele parece que está agressivo Ei, Frederico Frederico, tá tudo bem com você? Frederico Ele é um monstro Ele era bonito igual o papai Ai, quem sabe? Eu odeio o Frederico Cuidado, cuidado Frederico Ai, toma, Frederico Calma, papai Minion Frederico, tudo bem, Frederico O que que aconteceu? O que? Frederico, olha só Você tem que voltar a ser quem você era antes, cara O seu pai precisa de você E da sua mãe A sua mãe também A sua família Volta a ser quem era você antes Frederico Volta, Frederico Hã? O Frederico parece que ele Parece que ele não está tão agressivo assim, papai Minion Ai, Frederico Ele está se mexendo, está se mexendo, garoto Hã? Ele vai te bater Ele vai te bater Ele vai te bater Ele vai te bater Ele me odeia Ele me odeia Ele me odeia Ai, socorro Vamos ter que batalhar com ele até ele ficar atordoado Vou levar, hein Toma Toma, Frederico Ai, meu Deus Ai, não para com isso Para com isso Eu quero matar papai Papai, eu odeio Tipo, ai Eu odeio papai Eu odeio até esse garoto Ai, 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 ai Galera Papai, papai, toma Frederico Galera, o Frederico Ele está super agressivo com o seu pai Toma, Frederico Eu vou matar meu pai Vem cá, pai Vou te demorar Não, socorro Garoto melhor Toma, Frederico Você matou o Frederico, senhor otário Vou te matar Não Matamos o Frederico Frederico Toma Não faça isso com o meu filho Tu queimaste, Frederico Frederico virou uma linguiça queimada Calma papai Agora que ele está atordoado Nós podemos levar ele para o melhor lugar Para transformar ele no bebê Minion de novo Eu sei o que podemos fazer com o Frederico Fumá-lo Cuidado papai Minion Se você ficar em cima dele Talvez você pegue a mesma A mesma doença dele Papai Minion Não, não, não Papai quer ficar do bem Sai de cima dele Papai Minion Frederico Você vai virar ele Cuidado, cuidado Não Espera papai Ai não Frederico, papai me ama Eu virei o Minion do mal Não, não Voto Vou comer e te devorar Ai Droga, droga Eu vou ter que correr dele Nossa Ele atira cargas explosivas pela boca Ai caramba, caramba Que loucura Vou ter que meter a fuga Senta aqui garoto Quero te devorar Ai que louco Nossa senhora Vou te transformar em um Minion do mal Ai, ai Beleza, beleza Vou pegar a moto e vou meter fuga Eu vou ter que Vou ter que sair daqui Vou ter que sair daqui Uhul Uou Nossa senhora Nossa senhora Galera Eu nunca imaginei que o papai Minion Se transformaria no Minion Do mal também Agora Ferrou Porque nós vamos ter que transformar o papai Minion E o bebê Minion Em Minions normais E pra isso Eu vou precisar de um antídoto E esse antídoto Eu só vou conseguir no laboratório da Hillmane Então Eu vou lá E eu vou ver se eu consigo o antídoto E depois eu volto ali E tento atirar com essa carga de antídoto nele Pra transformar eles Em Minions normais novamente Então Bora fazer essa aventura aí Ihá Tô chegando aqui nos laboratórios Hillmane E aqui eu vou conseguir com certeza o antídoto Ah Deixa eu ver se a porta abre Abre portinha Vamos ver aqui Beleza Tá abrindo Uau Olha isso Tá o laboratório Tamo aqui dentro E agora a gente vai ter que procurar o Minion cientista Pra ver se ele tem um antídoto Pra destransformar O Minion bebê e o Minion pai Em monstros Ah Ei Ei Alguém por aqui E não vou pescar Vou pescar Oh garoto Eu vou pescar Minion cientista Eu precisava da sua ajuda Minion Minion cientista O que você precisa garoto Eu preciso do antídoto Porque dois amigos meus Que são Minions Eles se transformaram em Minions monstros E eu tenho que salvá-los Yes É isso que Minion cientista Estava esperando Algo para seu antídoto funcionar garoto É pra você que eu vou dar Ihá Galera Parece que o Minion cientista É super legal E ele vai disponibilizar O antídoto pra gente salvar eles dois Então bora lá Obrigado senhor Minion Eu quero o antídoto Obrigado nada Tem que trocar Trocar antídoto Por alguma coisa garoto Ah É o que? O que você tem pra dar No lugar do antídoto Hã? Eu não tenho um tostão aqui Ô Minion Olha o que Minion Vê lá Uma motinha É Mas é a minha moto preferida Minion Ah Mas então não vai ter Não vai ter Tu não vai ter nada então Minion não vai dar antídoto Cossíssima nenhuma Ai droga Será que eu vou ter que dar Minha moto pra esse Minion Minion cientista Vem cá ver Vê se serve Minion não pode sair na luz Minion vai olhar de longe Aqui com o binóculo Olha aqui Minion Vem cá doidão Ah luz Não posso luz Minion vai bem no cantinho Aqui Por que Minion não pode luz Por que Minion A hora que vê luz Vê a monstra Ai que loucura Tá Essa aqui é a moto do Free Fire Você gostou? Peraí 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 Não Gostei 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 Isso é forma de dizer sim Ah entendi Então tá Eu dou essa moto E nem a minha mesmo E daí eu fico com o seu antídoto Peraí Esse daqui parece do cara Do faxineiro que trabalhava aqui Do senhor Minion pai É ele mesmo É o filho dele E eles se transformaram em monstros Eu tenho que salvá-los Peraí Minion não sabe dirigir Vem pegar o antídoto Vem pegar o antídoto Tá vou pegar o antídoto Galera Conseguimos o antídoto Parece que deu certo Mas eu vou perguntar pra ele Se ele tem pelo menos uma bicicleta Pra emprestar pra gente voltar né Nossa Tem que ir tão fundo assim no Aqui ó Ali ó Antídoto está dentro daquela moto E tu pode levar ela Opa Obrigado Nossa que moto irada Ah valeu a pena Eu troquei a minha por essa Valeu cientista Ah Menino Não sabe dirigir Desculpa cientista Minion Eu nunca dirigi um trecito Meu Deus do céu Ai Calma Meu Deus do céu Olha quem vai salvar o mundo Ai Eu vou salvar os dois Eu vou salvar o mundo não Eu vou salvar uma família Aperta Aperta a tecla Aperta a tecla A tecla ela vira louca Ela virou Já foi Já foi Muito obrigado cientista Valeu Vai Aqui Vambora Beleza galera Agora ele me deu a arma Que atira os antídotos E é só eu atirar naqueles Minions Que eles vão voltar a ser quem eles eram antes Então bora lá Uh Tô chegando no esgoto Toma Garoto Você vai ver Para de fazer Pronto O antídoto tá na arma Toma 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 aqui O que está acontecendo Pronto Agora é só esperar eles se transformarem Uou Uou Papai 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 O que Papai voltaste com o bebê Obrigado garoto Obrigado De nada Papai Minion Consegui salvar vocês Papai O que que Papai Cadê sua moto É verdade Garoto Cadê minha moto Garoto Então Papai Eu quero moto Eu quero moto Calma filho Papai já vai dar sua moto Cadê moto Garoto Eu tive que trocar a moto Pelo antídoto Para salvar vocês O que Papai Ele trocou a moto Do Free Fire Garoto Ai droga De sopa Galera Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura O Papai Minion ficou com um pouquinho de raiva Porque eu vendi a moto dele Mas bem ingrato né Eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira Aqui do GTA 5 Vai deixando o like Tamo junto E até a próxima Fui